Já temos dois canais de comédia no YouTube, um é o Stand-Up Barraco Comedy Brasil e o outro é o Cortes Stand-Up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco! Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais! Mas, você fica falando para nós comprarmos pilha boa, mas você deve usar só pilha ruins. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otan do Pai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Ao visitar, dê um joinha, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Eu tenho pilhas boas e pilhas ruins, nas quais eu faço testes em extrema urgência. Quando eu não tenho a boa, eu uso a ruim, isso é verdade. Mas, quando eu faço o teste e reprovo os testes, eu não utilizo nos meus equipamentos, por mais barato que seja, aquelas pilhas que foram reprovadas. Só para demonstrar aqui a pilha que eu uso nesse equipamento, eu vou abrir aqui, olha aqui. São duas pilhas, eu seguro em cima que ela pode sair, que está sob pressão de mola, está vendo aqui? Duas pilhas Duracell. Eu não estou mandando você comprar pilha Duracell, tá? Inclusive, eu estou testando essas pilhas nesse equipamento, porque outras que eu testei aqui foram reprovadas, tá? Ameaçaram estourar, esquentaram, tá bom? Eu uso pilhas ruins? Sim, em extrema necessidade. Na ausência da Duracell, na ausência dessa, eu utilizo a que estiver pela frente, faço aquele serviço e depois acabo por trocar. Visitem nossos canais de stand-up no YouTube, stand-up barraco como de Brasil e cortes stand-up barraco como de Brasil. Ao visitar, sempre que possível, dê um joinha, se inscrevam e compartilhe com seus amigos. São esses joinhas e esses compartilhamentos que vão fazer com que os nossos canais sejam visíveis por mais pessoas. Esse era o principal objetivo do vídeo, falar que quando eu faço testes e as pilhas passam no teste, eu utilizo. Ou, na ausência dessa... Essa aqui eu não utilizo mais. Na ausência dessa, eu compro uma melhor para utilizar nos meus equipamentos. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Tchau, tchau.